Nós vamos trazer agora uma tentativa de homicídio após curtir uma foto de policial. Um homem foi baleado e teve a casa pichada em Teresina por uma organização criminosa após curtir foto de policial em rede social. Meu Deus! Os policiais da 4ª Delegacia Seccional de Teresina prenderam três acusados da tentativa de homicídio. Mas outros dois, que foram os autores dos tiros contra a vítima, ainda estão foragidos. Dois autores participaram da execução direta do crime. Ontem nós conseguimos efetuar a prisão de três outros participantes. Foi o mandante, que é o chefe da facção criminosa, a pessoa que forneceu a arma e uma terceira pessoa que deu a fuga para um dos executores do crime, totalizando três prisões. No entanto, durante as diligências, um dos imóveis que foi objeto da busca e apreensão foi localizado a grande quantidade de droga em uma motocicleta roubada, ocasião em que dois homens foram presos pela prática desses crimes de tráfico e pela posse da moto roubada. A tentativa de homicídio aconteceu no dia 21 de fevereiro, quando os membros da organização criminosa que atua no bairro Parque Vitória, na zona sul de Teresina, alvejaram a vítima com seis tiros. Mas antes do crime, os bandidos deram um aviso. Eles picharam a casa da vítima com ameaças de morte e a expressão X9, que significa informante da polícia. As investigações demonstraram que a vítima não tem ligação com o crime organizado e tampouco é informante da polícia. O crime aconteceu porque a vítima curtiu a foto de um policial na internet. Eles tinham plena consciência de quem eles queriam executar. O que não é verídico é a motivação, que eles suspeitam que aquela pessoa é um informante, como eles dizem, um X9 do crime, fato que não existe, essa pessoa não tem nenhuma relação com a polícia civil, eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. Os três acusados vão responder por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil. E os outros dois presos em flagrante vão responder por tráfico de drogas. Que loucura, hein, rapaz? A banalização da vida, a completa banalização da vida. E o que se percebe é que o mundo do crime cada vez mais se afasta da realidade das pessoas. Com essa história de tribunal do crime, rapaz, o criminoso de facção criminosa, ele não tem mais medo da justiça comum, não. Ele tem medo do tribunal do crime. É do tribunal da facção criminosa. Ora, vamos lá, vamos ponderar de maneira lógica. Você pertence a uma facção criminosa. De repente, um crime que você possa vir a cometer, você vai responder na justiça das pessoas normais, do cidadão comum, né, três, quatro, cinco anos. Se você deixar de cometer esse crime, você vai perder a vida no tribunal do crime. E aí, você vai optar pelo quê? Então, você garoto, você bobão, que acha que está se dando bem, que está adentrando em uma facção criminosa, acorda, rapaz, acorda, tua vida está acabando. Está decretando o fim da tua vida e da tua família. Porque tu vai destruir tua família também, né? Eita. Às vezes dá vontade de falar tanta verdade aqui, rapaz. Olha, vovô do tráfico é preso por liderar venda de droga na zona sul de Teresina, capital do Piauí. Ele foi detido pela primeira vez em 1992. Meu Deus. Ele fez do tráfico de drogas um meio de vida. João Alcântara, conhecido como João Pé de Pato, já vendia drogas desde 1992. 32 anos depois do registro dessa foto, o Pé de Pato, no auge dos 76 anos de idade, foi preso pelo DENARC, no bairro Pio 12, centro-sul de Teresina. A casa do vovô do tráfico começou a cair quando os policiais receberam denúncias anônimas sobre uma movimentação estranha na casa do idoso. Então, os policiais montaram uma campana perto da casa dele. No exato momento que os policiais perceberam que o vovô do tráfico iria vender uma grande quantidade de maconha, os policiais deram o bote e conseguiram prender o Pé de Pato e mais dois comparsas dele, que exerciam a função de olheiros da boca de fumo liderada pelo idoso Pé de Pato. Detectamos o olheiro por diversas vezes, a 50 metros da residência, fizemos filmagem, que lá ele fica para receber, ele é o primeiro homem que recebe o comprador e daí encaminha para a residência do Pé de Pato. E foi realizada uma compra, nós tentamos pegar o comprador, mas ele conseguiu se evadir, deixando cair um pouco da substância. Nós, ao detectarmos isso, chegamos na residência, portão aberto, tinha uma pessoa, se identificou como proprietário e nos identificamos e foi autorizado a entrada. E no fundo dessa residência principal existem mais duas residências e a droga estava debaixo do colchão. O Pé de Pato liderava esse esquema de tráfico de drogas. Ele já foi preso tantas vezes que nem mesmo a polícia sabe quantas vezes foram. O vovô do tráfico e os comparsas foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles devem passar por audiência de custódia e ficar à disposição da justiça. O vovô do tráfico e o camarada foi preso a primeira vez em 1992. A Letícia não sabia nem se vinha para o mundo, rapaz. Está vendo como é as coisas? É difícil, meu camarada. Aí a culpa é da polícia, né? Aí a culpa é da polícia. Não tem polícia que dê jeito.